Música O Música com K saiu do estúdio mais uma vez para um evento muito especial. A gente veio aqui prestigiar e registrar o show da banda do Colégio Marcelino Champanhã com uma participação muito especial do Derico, saxofonista do programa do Jô. Confiram. Música A banda marcial do Colégio Marcelino Champanhã está completando 50 anos de existência. O projeto nasceu tímido, mas cresceu e ganhou admiração, respeito e prêmios. Muitos prêmios. De função cultural e social junto à comunidade, acabou se tornando incentivadora de novos músicos. Jovens de 10 a 20 anos despertaram interesse pela música como forma de se desenvolverem culturalmente. Eu estou aqui agora com a Emanuele. Emanuele, como foi sua experiência hoje tocar aqui com essa banda maravilhosa? Foi muito bom, muito gratificante. Sempre é muito bom estar se apresentando aqui com as pessoas. Estar dando um tempo aí para mostrar o nosso trabalho com a banda para as pessoas. Há quanto tempo você toca na banda? Seis anos. Então você já é uma veterana na banda. Fala o seu instrumento. Eufônio. Muito legal. E onde você estuda? Eu faço faculdade na UEL. Faço história na UEL. Muito obrigado para a gente, para a Multitv, para o programa Música com Caio. É um prazer ter você aqui com a gente. Agora quem está aqui ao meu lado é o Rodrigo. Rodrigo, fala para a gente que instrumento você toca? Há quanto tempo você está tocando? Ah, então, como você disse, esse aqui é o meu instrumento. Eu toco o eufônio, juntamente com a minha sessão ali atrás. A Emanuele, que deve ter acabado de dar entrevista também. Toca mais ou menos há 4 anos, 4 ou 5 anos. Eu acho que é uma experiência incrível de estar tocando. E como que a música entrou na sua vida? Bom, primeiramente eu tive a grande experiência de poder estar indo através da música, através da minha igreja. Porque ela sempre proporcionou isso, né? E eu queria participar da banda da minha igreja, né? E isso acabou proporcionando diversas coisas. Aí eu acabei indo buscar professores que pudessem me dar aula desse instrumento aqui. E acabei entrando na banda do Champanhã. Parabéns, foi um show maravilhoso para a gente da Multitv, do programa Música com Caio. É uma grande honra, um grande privilégio estar aqui com vocês. Um forte abraço. Muito obrigado, hein? A banda, hoje, é orgulho de atuais e antigos participantes. Maia, fala pra gente. Você participou dessa banda e hoje você veio prestigiar os meninos, é isso? A primeira vez foi em 1978, que eu entrei e depois em 90 fomos campeão e hoje viemos prestigiar, né? Os mais novos agora que estão vindo e remanescentes da banda, né? Que esse ano também a gente vai fazer 50 anos, né? De banda e estão vendo que a semente está continuando, né? É isso aí, exato. Eu ia falar isso. A semente que vocês plantaram está dando frutos maravilhosos. Parabéns. Deus abençoe. A gente está aqui no Música com Caio. Obrigado e estamos juntos aí. Música Música O Música com Caio volta daqui a pouco. Música 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 A participação de Derico Ciotti fez parte das apresentações comemorativas aos 50 anos da banda. Música Música E quem está aqui ao meu lado é uma figura muito importante na música londrinense, uma pessoa muito especial, além de um grande músico, uma pessoa que brilha, uma pessoa que tem um trabalho maravilhoso, que é o nosso maestro Gilberto Queiroz. Obrigado, Kiko. Que prazer ter te encontrar aqui. Olha, o Música com Caio veio até aqui para a gente falar um pouquinho sobre esse trabalho maravilhoso. Eu queria perguntar para você quantos anos tem essa banda e como foi a sua entrada na banda? Como que isso surgiu? A banda estava comemorando esse ano 50 anos e eu entrei em 2012, assim, no meio do ano mais ou menos. A banda havia parado por seis anos nas atividades e aí a convite do diretor Cladecer Almeida, que eu já tinha feito parte dessa banda, né? Eu tinha tocado na banda. Ah, você já tocou nela? Toquei em 1996 até 97. Quando eu cheguei de Curitiba, aqui eu entrei na faculdade e daí busquei uma banda para tocar e entrei nessa banda, né? Depois eu retornei, aí eu saí, depois de um tempo voltei para dar aula já, assim, de trombone na banda e depois a banda parou as atividades. Aí seis anos depois eles me chamaram. E como é o critério de formação? Como os alunos são convidados? Como que você seleciona esses músicos? Então, nós abrimos para crianças de 8 a 12 anos, eles entram nessa idade. Porque aí a gente pode aproveitar... Faz a formação. É, faz a formação, ensina, a gente empresta os instrumentos e aí eles podem ficar até os 18, 19, 20. É que acabam indo para a faculdade e acabam saindo da banda, né? E essa banda é bancada, é financiada, por quê? Como que a banda se mantém, Gilberto? É, a gente tem patrocinadores, é... empresas e também lei de incentivo. Lei de incentivo local, nacional, é Lei Rouanet? E isso é a Promic e a Federal também, a Lei Rouanet. Então é isso, é bom para a gente ver que a Lei Rouanet tem trabalhos fantásticos. De um tempo para cá, Gilberto, as pessoas têm manhã de criticar a Lei Rouanet, né? A Lei Rouanet tem belos trabalhos, como vocês estão vendo. Mais uma vez, o nosso país precisa de leis como essa, formação de crianças, sabe? O trabalho de vocês, mais uma vez, está de parabéns. Eu acho que isso é muito válido. Eu estava entrevistando num programa passado o André Siqueira e a gente estava conversando, Gilberto, que a música não serve só para quem quer ser músico. Ela é importante para a formação das crianças, não é isso? Sim, a música transforma esses jovens, né? Concentração, sociabilização, eles vão... A gente também tem uma forma de exigir que eles vão bem na escola, tirem boas notas, mas a gente nem precisa, porque eles chegam aqui e já entendem como é que funciona. Para estar na banda, eles têm que estar com notas boas. E isso ajuda eles, né? Na organização, na disciplina, em cumprir as tarefas, né? Que a música, ela exige que você comece e termine em algo. Então eles acabam levando isso para a escola, para a vida pessoal, para a família. É a coisa mais linda, assim. Bom, vocês estão de parabéns para a gente. É uma grande honra o programa Música com K aqui na Multitv. Vim aqui assistir vocês. Parabéns, Deus abençoe. E continuem sempre com esse trabalho maravilhoso. Gilberto, você é um cara muito especial. Parabéns. Você também, Kiko. Muito obrigado. E prazer vê-lo aqui, né? Cobrindo esse concerto. Muito obrigado. Quem está aqui ao meu lado agora é o grande mestre Derico. E aí? Derico, primeiro é um prazer ter você aqui com a gente. Você é meu querido. Sabe disso, né? Você aqui, queridos amigos, sempre. Derico, você tem uma experiência com orquestras sinfônicas. Fala um pouquinho como é hoje estar aqui com essa banda. Não é a primeira vez, né? Então, não. Bom, eu quando era moleque, tinha cabelo e tudo, eu era solista de orquestra. Eu toquei durante muito tempo flauta em orquestra. Toquei com... fui regido por grandes maestros brasileiros da época. Aliás, Jardim Carvalho, Isaac Arabichevsky e tal. Aí, parti por um caminho que todos conhecem. Fui pro jazz, fui pra música pop. Fui tocar outros instrumentos e tal. Fiquei no Jô. E quando eu fui pro Jô, voltei a ter essa possibilidade. O João Carlos Martins me convidou pra ser solista da orquestra dele. Aí eu comecei a tocar com orquestras pelo Brasil, comecei a fazer parte de orquestras de câmara em Belo Horizonte, no interior de São Paulo. E aqui em Londrina veio a possibilidade de a gente fazer com a Guarda Mirim e agora com a banda da Marcelino Champanhar. Então, assim, a ideia é mais a gente trocar conhecimento, trocar informação, dar pra garotada uma referência, uma possibilidade de intercâmbio, digamos assim. Nos ensaios a gente conversa muito, todo mundo vem com muito carinho e muito compromisso, muito respeito, né? Então, tocar aqui hoje é uma troca, na verdade, porque pra mim também é muito legal, né? Porque é a oportunidade que eles me dão de poder tocar, né? De poder fazer um repertório diferente, vocês vão ver, que é uma coisa mais pop, mas com uma linguagem de banda. Então, é muito legal. E pra eles, é muito legal, né? Então, pra eles deve ser sensacional ter uma figura com você, que sai de São Paulo, vem pra cá. Eu acho que, assim, eu fico me pôndo no lugar deles, eu com a idade deles, e tendo uma figura com você sensacional. Mais uma vez, você tá de parabéns pela sua generosidade, sempre se doando, sempre parabéns. Deus continue te abençoando e sempre soprando. Vai, sim. Um privilégio, muito obrigado. Curtam aí, que vocês vão ver que é alegre. E o maestro também é uma figura, o Gilberto é um cara muito legal, cuida dessa agorizada aqui, de peito aberto, assim. É um trabalho muito bonito, vocês vão ver. O Gilberto é um cara sensacional, já tive o grande prazer de tocar com ele algumas vezes. E é um cara muito importante pra figura musical de Londrina. Obrigado. Chique. Chique. Espero que vocês tenham gostado. Música com K volta na semana que vem, com muito mais novidade e música pra vocês. Música com K. Legenda por Sônia Ruberti